Eu acho que não dá para o preto ganhar esse final aqui. Está muito ativo o branco, né? Mas vai tentar, né, Pelica? É o preto que está lutando aqui. É o preto que está lutando. Eu acho que tem chances. Pode ser. Pode ser. Ele pode jogar o mesmo bispo G5. Eu acho que está tudo bem, né? Bom, vamos analisar a partida, fazer um resumo do que foi a partida do nosso grande mestre Luiz Paulo Suppe nessa rodada. Então, a Vaixale jogou 4. E aí, Pelica, tivemos uma nais no tabuleiro. Então, mandou aqui bispo G5 e cavalo de BD7, que é um lance de estimação do Suppe. Ele já jogou em várias outras oportunidades. E aqui, fomos surpreendidos já com o lance G4, né, Pelica? Que é um lance não muito conhecido. Bispo C4, dama E2 ou F4 são os lances mais jogados. E veio G4 e a partida vai por um caminho um pouco estranho. O Suppe jogou com B5 rapidamente. Bispo vem, bispo vem. E bispo E3. E já a essa altura do campeonato, praticamente não tínhamos mais teoria. As pretas têm várias ideias aqui, como cavalo C5 é uma hipótese. H5 também pode ser jogado. Pelica chegou também a sugerir G6. Todos esses lances são interessantes. Mas o Suppe fez um bem legal também. Tô e C8 com a ideia de sacrificar a qualidade. E foi isso que aconteceu. Depois de G5, que é o lance natural. Afinal, quem diz A tem que dizer B. O Suppe sacrifica aqui em C3. E aí B toma C3. Porque se G toma F6, torre toma E3. Pode ser jogado e depois captura em F6. Até isso leva a uma posição um pouco confusa. Dão toma, cavalo toma. Dama G4. A gente tava aqui até esse momento, né, Pelica? Tudo mais ou menos esperado, né? Esperado, é. E o torre dele foi muito bom. Realmente foi um lance... A gente gostou bastante pra sacrificar a qualidade, né? Um sacrifício temático interessante. A gente analisou dama A8 por um tempo. Mas o lance que o Suppe fez é bom também. Cavalo é 5. Ataca a dama. Ela atirou pra H4. Dama H3 também é possível. Mas dama H4, ok. E agora dama A8. Bom lance. Foi uma partida muito bem jogada até o momento. Rock. E agora cavalo toma C3. Dispulta toma B7. Dama toma B7. E aqui vem um erro, né? Pelica? De acordo com as nossas análises. Ela botou a torre errada em E1, né? É. Ou F4 direto ou torre de A1, né? Foi analisado. Ou F4 ou torre de A1. E se G6, como na partida, vem F4. Cavalo C4. E agora F5. Ou algo assim. Essa é uma posição que as brancas têm muito mais vida. Porque a torre tá em F1 participando do jogo, né? Do jeito que foi a partida. Torre de F1. Ela ficou com problemas aqui. Opa, não foi esse o lance de jogar. Deixa eu voltar aqui para a partida. Depois de torre F1. Ele mandou G6. E F4. Cavalo C4. E agora jogou F5. Mas imagine essa mesma posição. Aqui ainda tem jogo, né? Mas imagine se tivesse a torre em F1 aqui. A posição das brancas seria muito melhor do que é nessa versão da partida. Sim. Mas na posição com a torre errada, né? É, exatamente. E aqui... Essa é uma posição crítica, né, Pelica? É uma posição muito difícil de jogar. Porque o rei tá no centro, né? E tudo. Mas de acordo com as nossas análises. G toma F5. Era o melhor, né? Sim. E contra cavalo toma F5. Aí tem esse 2G8 do computador. Me parece impossível de ser jogado. Não impossível, mas difícil. Dama F3. Era o lance que a gente tava achando melhor aqui. Segunda opção aí. Ameaçando o cavalo cheque. Aqui a gente tava esperançoso que o Sup ia buscar a vitória aqui. Porque ele jogou muito bem a abertura. Tava com vantagem de tempo antes. E eu acho que ele se perdeu foi aqui, né? Sim. Ela errou o lugar da torre. Quer dizer, ela tem que jogar com a F4 e F5. E ela errou. Claramente aquela torre em A1 não ficou boa. Só que tinha que achar aí o G por F5 e dama F3 que a vantagem é bem boa aí pro Sup. Sim. Ela jogou dama E4. E aí foi pra esse final. É, quer dizer, ela jogou dama H3 que é o melhor. Não troca ainda. Ele tem que tomar em E3. Dama, toma, toma. Torre toma. E aí vai pra esse finalzinho aqui. Torre A3 jogado. E ele defendeu aqui o peão de A6. Torre F1. Ok. E aí o que eu acho é o seguinte. Talvez o preto tenha até uma pequena vantagem, mas é uma posição perigosa porque tem muita coluna, as torres estão ativas, né? Apesar de ter dois peões pela qualidade. Mas parece mais confortável pro preto aqui, né, Pelica? A gente ainda tá esperando tudo aqui. A gente analisou o E6 direto pra tentar jogar D5 e atacar a torre e tentar a cravada. G por F5. Nossa. Ah, ele jogou torre G8. É, os nossos candidatos eram rei D7, o próprio torre G8. G por F5. G por F5 também, né? Ele jogou torre G8 pra tomar de torre aqui. Torre C3 foi jogado rei D7. E agora F toma G6. Talvez ela não tenha visto que ele tem bispo G7 nessa posição. Exato. Que foi o lance que ele jogou. Muito bom. Então, ataca ali em D4, tem que jogar torre D3 e agora toma aqui. Torre F7 e rei E8. E aqui torre F2. E aí tem que ver exatamente qual que é o melhor jeito de jogar aqui de pretas, né? A gente ficou também pensando... É, eu acho que agora, depois da partida, a gente tava questionando o peão em H6. Você precisa ver se o peão em H6, ele jogou com o rei em E8, né? Sim. Se não era melhor jogar agora, pra evitar cavalo C6, né? Pode ser. H6 aqui. H6 agora e a torre com a torre em F7 e o rei em D7. A diferença da partida que o rei tava em E8 e a torre em F2, né? O rei aí segurando a quadratura, o cavalo, sei lá. Tá a torre na sétima chata, mas parece que você segura, porque ele não pode mexer a torre de D3. O cavalo de D4 na entrada. Eu acredito que peão pro peão seria o lance igual, né? Sim, esse final aqui. E essa posição tem a vantagem que o cavalo não entra em C6 pra incomodar, né? É verdade. Sinceramente, eu acho que não dá pro preto ganhar esse final aqui. Tá muito ativo o branco, né? Mas vai tentar, né, Pelica? É o preto que tá lutando aqui, né? É o preto que tá lutando. Eu acho que tem chances. É, pode ser. Ele pode jogar o mesmo bispo G5, eu acho que tá tudo bem, né? Ele fez o plano certo com a diferença pequena, mas importante, da torre tá em F2 e o rei em E8. O rei tá melhor colocado em D7, né? Parece, né? É, também acho. Ele jogou aqui, aí... Mesmo porque ele não podia mais jogar rei D7 aqui, porque senão repetiria a posição pela terceira vez. E ele tava querendo ganhar, né? É, mas daí ele tava apurado de tempo, então ele repetiu uma vez. Talvez ele até possa ter sentido que era melhor jogar esse lance que é em D7, mas de fato não podia voltar o rei lá, que aí o empate se concretizava, né? Por repetição. Exato. Então jogou esse, tomou, bispo toma e cavalo C6, que é um lance chato aqui, ciscando. Ele jogou o bispo G5 e rei D7, cavalo E5. É possível? Bom, também pra empatar, né? Sei lá, rei E6, cavalo C6. Quem tá tentando ganhar é o preto. Sim. Então ele mandou esse aqui. E aí veio torre E2, Pelica, que estamos chegando no momento crítico. Rei D7, cavalo E5. E aqui já ficou mal, eu acho, na verdade, né? Ah, esse é um momento que a gente até... Acho que é rei F7, então, que tem que jogar, Pelica? Não, torre F3. Eu acho que tentar rei F7 e tapar com bispo F6, né? Não, mas aí torre F3, bispo F6 e torre F7. Não, mas pera lá, qual o lance agora? É, se rei F7, você leva esse aqui, ó. Sim. É, não dá. Ah! Será que é isso? E rei G7 agora? Se cavalo toma torre E8? Não, aí você tá ficando mal também. Cavalo toma torre E8, eu tenho que ver. Eu acho que ir pra lá da dama parecia ser correto, né? O problema foi o... Ah, eu acho que você tem que voltar aqui. Na verdade, ele tem que encontrar esses lances finos pra empatar, olha, Pelica. O computador tá dizendo que você tem que jogar rei F7, então, F3, rei E8. Nessa posição. Então, já era bem perigosa a posição dele aqui, tá? Tendo que repetir. Tendo que repetir, mas não apenas... A gente viu o rei C8 mesmo, mas aí apareceu um golpe ali, né? Aí veio essa bomba aqui, que foi esse torre G3, que ele não esperava. Isso aí, eu acho que ele, né? E aí, já disse o poeta, um erro nunca vem sozinho, né? Então, ele jogou o bispo H4, que aí perde de vez aqui pra cavalo tomar G6. O lance correto era bispo F6, imagino. Porque se cavalo tomar G6, eu posso agora tirar a minha torre, mas tô perdido aqui também, Pelica. Né? É. Isso de escapar aqui. Tô na posição sem o peão, né? É, exato. E o peão de H vai andar, mas pelo menos eu, sei lá, torre 8, torre G7, não sei. Torre G7, talvez, né? Torre G7 pra torre H7, se precisar segurar o peão, coloca o torre G7. É, tem uma chance que melhora. Exatamente. Mas tá difícil. Então, depois de bispo H4, cavalo toma G6. E aí ele abandonou, porque tem que jogar... Se bispo toma G3, cavalo toma G7. Então, eu acho que é forçado ele jogar aqui... Qual que era o lance mesmo aqui? Não, era bispo por G3, cavalo por E7, rei D7, cavalo por G1, e bispo E5, né? Tentar essa resistência. É, mas... Aí... Mas é, tá difícil, né? Peão de H tá bem difícil. É, não dá. Exato. É, eu acho que o momento crítico mesmo, porque pra quem tá querendo ganhar, foi esse momento. Eu acho que a partida toda foi bem jogada. Eu acho que o momento é aquele G por F5, dama F3. Ou, nesse momento que ele jogou, jogar o H6 com rei em D7. Eu acho que seriam os pontos principais da partida, porque ele jogou bem a abertura. É, a maior... A maior chance que ele teve aqui era nessa posição aqui. É. Ele joga dama E4, que vai pra esse final. Mas aqui... G toma F5 parece que dá bastante vantagem pra ele, de acordo com a máquina. Né? Claro. Precisaria ser visto com maior profundidade isso aqui, né? Pra entender melhor a posição. Mas ele tava com uma posição vantajosa aqui, né? É, pra questionar. Inclusive, o G por F5 é um dos fatores de não ter a torre em F1, né? Quando joga o cavalo por F5, se tivesse a torre de A1 em F1, podia estar nessa mesma posição com a torre de A1 em F1. Não tem dama F3, né? Então, ele pode aproveitar essa circunstância. O torre G8 também, que é o lance do computador, pra aproveitar a cravada, alguma coisa assim, ameaçar H6, deixar a dama mais segura em B7, tentar abrir H6 e tentar as linhas de mate, né? Mas não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Não é uma pena a partida, porque eu acho que ele jogou muito bem, jogou pra ganhar, tentar buscar o ponto. E eu acho que esse apuro de tempo estabilizou. Ele não viu o bispo H4, não viu o lance, aí desmonta. É isso. E essa foi, então, a partida do SUP de hoje. A partida do SUP de hoje.